E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que veio na minha Glambox toda beleza, que é esta caixinha aqui. Eu pulei uma caixa, gente, a Glambox Cuidados, que foi do mês de maio. Que foi do mês de maio porque teve um probleminha aí na minha entrega, tá? Então eu não vou mais gravar esse vídeo da Glambox do mês passado, tá? Porque não tem mais nada a ver, não tem nem como vocês assinarem mais essa. Mas ela já tá com a transportadora, eu tô só aguardando ela chegar. E assim que ela chegar eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Então se você não me acompanha por lá, eu vou deixar aqui na tela pra você ir lá me seguir, tá? Acompanhar lá o meu feed, dar uma olhadinha nos meus stories. Porque quando chegar essa caixinha da Glambox Cuidados, eu vou mostrar pra vocês lá nos stories, tá? Essa daqui hoje é dia 30. Provavelmente também não dê mais pra vocês assinarem essa daqui, eu não sei. Porque dizem que até o dia 15 do mês seguinte, eles entregam a caixa do mês passado, né? No caso. Não sei se tá dando pra entender, gente, mas é isso, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar de novo por aqui, você vir aqui me ver. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like também, tá? Que é muito importante pra mim, me ajuda muito aqui no canal. Bom, então a caixa, como eu mostrei pra vocês, ela é assim, olha, com várias mulheres, né, maravilhosas. Atrás ela é assim, toda roxinha. E eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro. Vieram um, dois, três, quatro, cinco produtinhos, tá? Então eu vou começar por esse daqui, que é uma coisa que eu sempre quis usar, mas que eu nunca comprei assim pra experimentar. Que são unhas postiças dessa marca aqui, H Nails. Deve ser H Nails, né? Essa daqui são unhas autocolantes. Essa cor que veio aqui pra mim é essa, Nude Quartizo. Tá escrito bem aqui. É tipo uma cor bem inverno mesmo, né? Uma cor bonita. Eu ia, inclusive, fazer as unhas, mas eu acho que eu vou colar elas pra ver como é que elas funcionam. E mostro pra vocês também lá no Instagram e provavelmente vocês vão ver por aí em algum vídeo, tá? Eu devo falar pra vocês que eu tô usando as unhas da Glambox. E tá escrito aqui. Dura sete dias, tamanho curto, mega aderência, não danifica a unha. Faça você mesmo. Unhas profissionais instantâneas. Destacou, usou. 24 unhas, 12 tamanhos. E como eu sempre faço em vídeos da Glambox, eu vou colocar aqui na tela, tá? O valor dos produtos que estão disponíveis pra venda por aí na internet. E no final do vídeo eu coloco aqui o valor total da caixa. Lembrando que nós temos cupom de desconto, tá? Se você quiser fazer assinatura da Glambox. Eu não sei se eles ainda estão disponibilizando o desconto na assinatura mensal, tá? Porque eles tiraram por algum tempo, mas de vez em quando eles voltam. Então eu vou colocar aqui na tela pra vocês o que tá valendo no momento que eu tô postando esse vídeo, tá? Mas na assinatura semestral e na anual eu tenho certeza que tem o cupom, tá? Só a mensal que eu tenho que conferir certinho e vou colocar aqui no vídeo pra vocês. Então o primeiro produtinho foi esse. O segundo produtinho é uma coisa que está sendo muito útil neste momento que estamos vivendo, né? No nosso novo normal. É o álcool em gel. Que esse daqui é enorme. Já vou deixar ali do lado do meu computador. Porque toda vez que eu tô fazendo alguma coisa assim que eu sujo a mão. Então eu passo ali o álcool em gel, né? Pra higienizar as mãos até o momento que eu for lavar. Então esse daqui é da marca Bio Raiz. E tem 200ml. Próximo produto é uma máscara capilar nutritiva. Instant Repair. Da 212 Eco Cosmetics. Eu nunca testei nada dessa marca. Já quero experimentar. Eu sempre via esse logozinho assim em produtinhos que as outras meninas recebiam as vezes. E eu ainda não tinha recebido nenhum desse. Então tá escrito aqui. Nós acreditamos no poder da natureza. Fornece brilho e maciez aos fios. Nutre com muita emoliência. Humecta e nutre os fios. Então é cruelty free. Livre de petróleo. Gluten free. Tem um monte de coisa de fio aqui embaixo, gente. É porque eu não tô enxergando que eu tô sem óculos, tá? Mas aqui tem várias coisinhas aqui embaixo dizendo o que ela faz. Que ela é, né? No caso. Tem um cheiro assim parecendo cheiro de cravo, sabe? Ela é daquelas máscaras mais consistentes. É. É daquelas máscaras assim mais consistentes, sabe? Que eu até prefiro. Mas ela achava que ela tinha que vir com um selo aqui em cima, sabe? Porque aqui, ó. Veio tudo sujo a tampa aqui em volta. Mas enfim. Depois eu vou dar uma limpadinha. Cheiro bem gostoso. É um cheirinho de cravo assim mesmo. Cravo da Índia. Próximo produtinho é um shampoo reconstrutor para cabelos danificados, coloridos e com química. Recuperação dos fios e crescimento natural e saudável. É o que eu estou buscando, né? Então é o SOS 3 minutos da Tigo Cosméticos. Eu também ainda não tinha testado nenhum produto dessa marca. Resultado de salão na palma da mão. Está escrito aqui. Blend de 19 aminoácidos, biotina e panthenol. Legal, gente. Eu estou buscando mesmo esse lance do crescimento, né? Estou querendo virar Rapunzel novamente. Então esse daqui é um produto full size também, tá, gente? Todos os produtos aqui até agora foram full size. 250 ml o shampoo. Isso daqui, gente, que veio, parece uma amostra grátis, mas eu acho que não é. Porque não tem dizendo nada o que é amostra grátis. Eu acho que é tipo uma dose só. É a Perfect Purifying Bubble Mask. Sistema de espuma O2. Ah, gente. Essa daqui é aquela máscara que a gente aplica assim, ela fica borbulhando, sabe? Nossa, eu era doida para experimentar isso. Inclusive eu comprei um potinho uma vez no Wish, mas nunca chegou. Estou esperando até hoje. Desde o ano passado. Não chega mais, né? É um envelopinho assim, então acho que é uma dose única, né? O Perfect Purifying Bubble Mask ajuda a fornecer um efeito profundo de limpeza, clareamento e refrescância. Contribui para controlar a secreção de sebo, apertar os poros, revitalizar o tom da pele, hidratar e firmar a pele. A essência de oxigênio se transforma em espuma após a aplicação na pele e sua espuma rica tem um efeito de massagem leve. A espuma ajuda a eliminar impurezas que topem os poros, cravos e células mortas. Nossa, gente, muito legal. Mas isso daqui eu não vou gravar vídeo aqui no YouTube não, tá? Eu vou testar com vocês lá nos stories, provavelmente. O que veio aqui dentro é uma quantidade bem pouquinha, mas eu acho que deve ser para aplicar no rosto todo, né? Espero que dê. Então me segue lá no Instagram que eu vou testar isso aqui lá nos stories com vocês. E o último produtinho é uma sombra líquida Notte Divinézia. Gente, quem me acompanha lá no Instagram também deve ter visto que eu falei lá esses dias que eu sou louca para aprender italiano, né? Então essa daqui veio até no momento certo, porque eu até comecei a fazer um cursinho aqui online de italiano. Mas, gente, eu vou continuar no inglês e no espanhol para depois eu partir para o italiano somente, porque senão vai embolar minha cabecinha toda. Mas, ó, a caixinha é assim, bem bonita. Aqui do lado vem tipo uma Cleópatra assim, sabe? Bem legal. Então, a marca é Mimakile. Acho que é isso, gente, Mimakile. Tá bem clarinho aqui. A cor que veio para mim foi a gôndola. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Essa daqui eu já abri para poder ver a cor, mas é um tom dourado assim, ó. Bem bonita. Ó, aqui vem escrito Notte Divinézia. Nem sei como é que é a pronúncia, tá, gente? Mas, eu estou aprendendo, como eu disse, né? Ó, a embalagem aqui também é bem bonita. Vem uns triângulos assim, holográficos. E, ó, o pincelzinho dela é assim. Deixa eu fazer um swatch aqui na mão só para ver a cor dela. Olha, gente, é bem bonita, hein? Ó. Não vou falar que dá para usar como batom, porque eu acho que é muito claro para usar como batom, ó. Mas é bem bonita essa cor. Não tem cheiro de nada, não. Mas, vou testar também aqui em algum tutorial aí com vocês. Eu uso ela para a gente poder ver como é que ela se comporta nos olhos. E essa marca é Crute Free, tá, gente? Vem com o selinho aqui também, ó, do Crute Free. Ó, aqui. Bom, meus amores, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar novamente aqui na tela para vocês, tá? O cupom de desconto caso vocês queiram assinar a Glambox, tá? E aqui embaixo também no box de informações eu deixo o link direto para você clicar e ir lá para a página já assinar tudo com o cupom direitinho, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também, tá? E não esquece de ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vem aqui me ver. E eu vou deixar novamente aqui na tela também o meu perfil do Instagram para você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!